Música Quem tem diabetes necessita diariamente medir o nível de glicose no sangue E um dos recursos é recorrer ao glicosímetro O aparelho é encontrado facilmente em farmácias e lojas especializadas O próprio paciente faz a medição Basta um furinho no dedo e com uma gota de sangue colocada na fita reagente É possível detectar o índice de glicose Porém, os pacientes estão relatando que muitos dispositivos não são confiáveis No debate virtual de hoje, vamos debater o diabetes e a imprecisão dos glicosímetros Para isso, convidamos a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Solange Travassos A presidente do Instituto Diabetes Brasil, Jaqueline Correia E a publicitária Aline Borba, que é mãe de um adolescente portador da doença tipo 1 Doutora Solange, eu vou começar com a senhora Muito obrigado pela sua participação aqui no debate virtual Olha, uma oportunidade incrível para a gente poder estar explicando melhor Por que esses aparelhos são tão importantes para a gente E por que eles precisam ser tão precisos Então, Vicente, muito obrigada pela oportunidade Antes de entrar no assunto glicosímetro, eu gostaria que a senhora explicasse o que é exatamente o diabetes O diabetes é um conjunto enorme de doenças que são caracterizadas pela elevação da glicose no sangue Você tem ideia, tem mais de 60 tipos de diabetes O tipo que é mais importante para a gente aqui nessa discussão é o diabetes tipo 1 Que é aquela pessoa que não produz insulina Não tem nada a ver se comeu errado, se não fez dieta O próprio organismo da pessoa foi lá por um motivo variado também E destruiu a célula que produz insulina Então, da noite para o dia, essas pessoas precisam aplicar insulina todos os dias Para continuarem vivas E se elas não fizerem isso, muito bem, imitando o que o pâncreas faria Ou seja, toda vez que ela comer, ela medir a glicose no sangue E ela aplicar a insulina através de um cálculo cuidadoso Ela fica viva, mas ela não consegue evitar as complicações Então, ela precisa ser muito perfeita Então, o diabetes é isso São um conjunto de doenças caracterizadas pela elevação da glicose no sangue Porque alguma coisa não está funcionando bem Ou a insulina não é produzida porque as células que produzem foram destruídas Ou a pessoa faz tudo errado, come errado, está acima do peso, está sedentária, está estressada Tem uma genética na família que favorece isso E tem o diabetes tipo 2 Que não é desse que a gente está falando mais aqui A gente está falando daquele núcleozinho de pessoas com diabetes Que não tiveram oportunidade de evitar isso, mesmo fazendo tudo certo Então, acho que vocês devem esclarecer Quer dizer, tem aquela que você já pode ter naturalmente E tem aquela que você adquire, né? Por um descuido, né? De qualquer forma, todas elas são meio que adquiridas Que a gente não nasce com Mas o que acontece é que nesse tipo do diabetes autoimune Que o próprio corpo destrói Você não tem o que fazer para evitar No diabetes tipo 2, que é 90% dos casos Você se praticar um estilo de vida saudável Cuidar da alimentação Se for uma pessoa ativa Tentar modular o estresse, dormir bem Ela nem fica diabética Essa é a diferença principal Agora com a pandemia, doutora Muita gente engordou E muita gente teve um nível de glicose muito alto no sangue É preocupante? Passou de qual nível é possível você ter uma pré-diabetes, né? É, então, o diagnóstico de diabetes a gente faz através da medição da glicose no sangue Então, o normal é até 99 Diabetes é igual ou acima de 126 Então, quem está ali entre 100 e 126, 125 Tem o que a gente chama de pré-diabetes Nessa condição, se a pessoa mudar o estilo de vida Se ela perder peso, praticar atividade física, melhorar O estilo de vida como um todo O diabetes pode nem aparecer Entendi Então, assim, a gente tem uma situação que é a predominante 90% dos casos A gente tem mais de 16 milhões de pessoas com diabetes Que poderia ter sido evitada Que a gente trata com mudança de estilo de vida e medicação E a gente tem um grupo ali menor Em torno de 600 mil pessoas Que é o diabetes tipo 1 Que depende de insulina viver Então, esse grupo tem que ser tratado de forma diferente A gente não teve escolha E a gente precisa de insulina para continuar E é um grupo muito jovem A maioria dessas pessoas começaram a doença na infância e adolescência Então, é esse grupo A obesidade é um caminho Do tipo 2 Sim Do tipo 1 não tem nada a ver Sim Então, assim, é isso que a gente precisa esclarecer às autoridades Que no diabetes tipo 2 Enquanto eu vou fazer um teste de glicemia Para ver como eu estou Ok, é uma situação Talvez eu não precise ser um aparelho tão preciso Mas no diabetes tipo 1 Eu vou fazer um teste de glicemia Eu vou ver quanto está Vou decidir qual a dose de insulina Que eu vou aplicar naquele momento E se eu não for preciso A minha glicose pode baixar demais E eu correr a risco de vida Ou subir demais E eu precisar ser internada por certa dose Então, assim, a gente não pode errar Aquilo não é um... Só para eu ver como é que eu estou Eu vou medir Igual eu vou no laboratório e faço um exame de sangue A cada medida eu tenho uma decisão Insulina é um medicamento que requer uma dupla checagem Então, se você vai tomar insulina no hospital Aquela enfermeira vai ter que checar duas vezes Até às vezes uma outra pessoa Então, se eu aplicar quatro unidades ao invés de três ou de duas Eu posso representar um risco de vida para aquela criança E ainda mais se eu decidir isso baseado em uma informação errada Que eu nem sei que está errada Porque eu estou confiando Então, realmente não pode Nada melhor do que a Aline Para nos contar um pouco dessa rotina Você que tem um filho adolescente Com a diabetes do tipo 1 E como é que você detectou essa doença no seu filho? Infelizmente, o diagnóstico do Matheus Veio da forma mais traumática possível Porque Matheus até os sete anos de idade Era uma criança super saudável Que nunca tinha tido nada Às vezes uma sinusite perdida ali no meio do caminho E de sete para oito anos Do nada ele começou com uma urina excessiva E um emagrecimento absurdo De você olhar e falar o que está acontecendo Em menos de 15, 20 dias Eu estava com o meu filho internado em coma Num hospital aqui do Rio de Janeiro E assim ele ficou por quase 30 dias No caso de cetociacitose Não consigo nem falar esse nome Porque ele é traumático para mim Gravíssimo Mas enfim Graças a Deus A gente conseguiu vencer essa batalha Sem sequelas Sem nada Apenas mesmo o diagnóstico positivo Para o diabetes tipo 1 Hoje ele está com 17 anos Aline, como é que é Essa sua rotina Para que as pessoas saibam Que não é fácil Eu já vi Já convivi com pessoas Que têm diabetes Mas não é nem do tipo 1 Mas é uma coisa complicada Tem que ficar medindo a glicose Como é que é a sua rotina Para manter a saúde dele A qualidade de vida dele Eu costumo dizer para as pessoas Quando eu recebi o diagnóstico Eu fiquei apavorada Eu achei que eu estava recebendo Uma sentença ali Uma sentença que não teria fim E aí eu descobri Com o passar do tempo Que a melhor forma Da gente dominar o medo E da gente dominar aquilo Que a gente não conhece É incrível como tudo está em volta Da palavra educação É você aprender E de lá para cá É o que eu tenho feito Eu tenho estudado Eu tenho sempre aprendido Me cercando de profissionais Que possam me alimentar Com conhecimento Porque a rotina É uma rotina Que se resume na palavra disciplina Você precisa ter disciplina Para você poder ter o controle E automaticamente Você ter uma vida Oferecer uma vida saudável Para o seu filho E as ferramentas Que o mercado hoje oferece Elas são essenciais Para que essa disciplina Possa ocorrer Que é o caso Do que a doutora Solange Está falando aí Que é a medição da glicemia A gente não tem como Ter controle Do diabetes Tipo um Principalmente Porque requer A aplicação da insulina Sem essa disciplina Precisa da medição Sem ela Não tem controle Sem ela Não tem saúde Sem ela Não tem vida Porque Tudo é baseado Na medição Dessa glicemia Então assim Nós que somos mães Eu hoje Graças a Deus O meu filho Já tem 17 anos Então Ele também Aprendeu A dominar A doença A dominar Na palavra No bom sentido Ele aprendeu A se cuidar A gente vem Nessa briga Diariamente Mas principalmente As crianças Que são pequenas E as mães Que tem crianças Pequenas Recém-diagnosticadas Mais do que nunca Elas precisam Ter esse suporte E esse apoio Aline E aí veio O problema Do glicosímetro Que não está Com a sua precisão Deixando os pais Preocupados As pessoas que utilizam Como é que você Descobriu também Isso aí Essa empreitada Precisão No glicosímetro É Eu vou te dizer Que foi Assim A primeira A primeira A primeira Experiência traumática Com diabetes Óbvio Foi o diagnóstico E a internação Do meu filho E de lá pra cá O segundo Maior Terror Que eu passei Nesses anos todos Com diabetes tipo 1 Foi exatamente Esse episódio Recente Do glicosímetro Do Matheus Porque A gente nunca Passou por isso A gente nunca Teve essa experiência Deve uma glicemia De 464 Mesmo Lógico Tô falando Pós-alto No hospital E aí eu falei Gente Que que é isso Pelo amor de Deus Mateus Lava a mão Mede novamente Ele foi Ele foi Lavou a mão Mediu novamente No que ele mediu Novamente A glicemia Deu 500 E pouco Eu falei Não gente Pelo amor de Deus Impossível Aí começou Aquela paranoia Porque ele poderia Estar fazendo Uma hipoglicemia Ou ele poderia Ou ele poderia Estar fazendo Uma hiper E os sintomas Eles já E muitas das vezes Eles podem Se parecer E por isso O glicosímetro Ele é essencial Porque cada criança Apresenta Um sintoma E aí eu esperei Mais um pouco E aí a doutora Solange Deve estar escutando isso Deve estar entendendo O terror aqui Porque se fosse Uma hipoglicemia severa A gente não tem tempo Para esperar A gente precisa Fazer algo E aí o Mateus Virou para mim Sabiamente Eu agradeço Muito a ele Ele virou para mim E falou assim Mãe Eu vou tomar Esse refrigerante Porque eu conheço O meu corpo Eu conheço Os meus sintomas E eu estou fazendo Uma hipoglicemia Eu não confio Nesses números Pegou o refrigerante Da minha mão E tomou o refrigerante E ali eu fiquei Desesperada Porque eu falei Meu Deus Se esse garoto Estiver com 500 Ele tomando 200 ml De refrigerante Essa glicemia Sabe lá Deus Quanto vai E aí eu atravessei A rua Que em frente A minha casa Tem uma farmácia Comprei Umas tiras De um outro Aparelho De uma outra marca Medi E aí Quando eu medi A glicemia dele Estava 50 E aí eu pergunto Quanto será Que estava Essa glicemia Antes do Matheus Tomar esse refrigerante Provavelmente Ele já estava Num 40 Brincando Eu não sei Por que Mas graças a Deus O Matheus Ele é muito resistente A hipoglicemia Ele nunca teve Um desmaio Ele nunca teve Sintomas Existem crianças Que com 40 50 Já estão Desmaiadas Sabe O Matheus Ele graças a Deus Ele nunca Teve esse episódio E aí a gente Começou A tira Que eu comprei Só vinham 10 tiras Eu fiquei Fazendo esse monitoramento Até ele chegar Em 100 Para eu poder Ficar tranquila E aí comecei Medir pelo outro aparelho E para minha surpresa Ficou 4,64 5,6 Pouco Foi 600 E aí assim Eu tive 5 glicemias Com esses números absurdos Sabe A vontade que eu tinha Era de jogar o aparelho Na parede De tão surtada Que eu fiquei E aí fui buscar ajuda No posto de saúde Que é onde eu faço A retirada das fitas E aí tive todo o suporte Lá No local E aí Jaqueline Muito obrigado Pela sua participação Aqui no debate virtual As associações Já sabendo desse problema Começaram a investigar E a relatar Esses problemas Com os órgãos competentes Como é que foi isso Como é que está Esse andamento Primeiro eu quero Cumprimentar a todos Aqui presente Nessa entrevista Que é de importante Para que a gente Possa levar Esclarecimento Para a sociedade Também para as autoridades Essa questão Do glicosímetro É algo muito sério A partir do momento Que tem o resultado Do glicosímetro Aquele paciente Vai tomar uma atitude Ou seja A administração Da insulina Então o valor Daquele glicosímetro Ali é muito importante Então a gente começou A receber Muitas reclamações De pacientes Como a mãezinha Pâncreas Aline citou Que no valor Do glicosímetro Era um valor alto Mas aquele associado Tinha sintomas De hipoglicemia Então a gente conseguiu Associar Que a partir do momento Que a pessoa Porque a doutora Solange Até pode falar melhor Mas tem pessoas Que são assintomáticas Ou seja Ela não tem sintomas Nenhum Então quando a gente Fala que a hipoglicemia É muito séria É por conta disso E o valor Do glicosímetro Do resultado Do glicosímetro É a primeira atitude Que a pessoa Com diabetes Vai fazer Para colocar Os seus níveis Glicêmicos Dentro do alto Então a gente começou A receber Muitas denúncias De resultados Imprecísos De glicosímetros Nós começamos A pedir Com que a população Os associados Pudesse nos enviar Nessas denúncias Por e-mail E a gente recebeu Uma chuva De denúncias Com resultados Assim discrepantes Então a gente tem Um modelo Aqui no Brasil Que é que a gente Confia melhor E que o próprio Paciente O usuário Se identifica Porque como eu falei Tem pessoas assintomáticas Então ela não sente Nenhum sintoma Mas já tem aquelas Como o da Aline Que sente Então eles sentiam Aquele sintoma De hipoglicemia E daí a gente Já conseguia ver Que aquele resultado A comparar Com outro modelo Que a gente acha Melhor confiável Que nós temos disponível Aqui no Brasil Realmente não batia Com o resultado E sempre os resultados São para mais A gente tem recebido Muitas dessas denúncias O resultado é para mais E uma hipoglicemia Que é quando o nível De glicose está muito baixo Dependendo Ela é fatal Ela leva ao óbito Então a gente começou A receber essas denúncias Nós procuramos a Anvisa No dia 20 de novembro Nós tivemos uma reunião Com a Anvisa Para pautar Sobre essas denúncias E a Anvisa Criou em 2017 Uma instrução normativa Como é que foi isso? Isso Ela criou Essa instrução Para que A população O usuário No geral Pudesse contribuir Com as suas Denúncias Sobre o dispositivo Mas é algo Que a gente também Levou para a Anvisa Que é muito burocrático Aquelas pessoas De interiores Que não tem Muita informação Ela não consegue Contribuir Às vezes Sequer tem internet Sequer que Tem um computador Em casa Então a gente conversou Com a Anvisa Para juntar Sociedades E entidades Como o Instituto Diabetes Brasil Sociedade Brasileira De Diabetes Para que a gente Pudesse representar Essa população Que às vezes Não tem acesso A tecnologias E não vai conseguir Contribuir E efetuar A sua denúncia A gente vai Fazer um documento Técnico E submeter Para a Anvisa Mas assim Nos chamou a atenção O item Que a Anvisa Faz Para avaliação Desses glicosímetros Quando Vem para o registro Do produto Do medicamento Eles trabalham Só recebendo Documentações A única avaliação Deles É receber Documentações Ele faz Uma sequência De documentos Que essa empresa Que o fabricante De glicosímetros Precisa enviar Para a Anvisa Essa empresa Envia para a Anvisa E a Anvisa Trabalha com Compreabilidade Ou seja Não existe Nenhum critério Técnico Ou uma avaliação Técnica Nem mesmo Na Anvisa Para que essas Empresas Possam ser Submetidas Doutora Solange É muito complicado Esse problema Porque uma dose A mais Uma dose A menos Do remédio Pode levar A uma hipo Uma hiper Glicemia É que ambos Podem evoluir Para uma fatalidade Para óbito Então o que Me deixa Muito triste É que essa tecnologia De medição de glicemia Ela tem mais de 30 anos O município do Rio Ele é pioneiro Em fornecer Insulina regular Em fornecer Glicosímetro E nunca ocorreu isso Isso que a Jaqueline Está recebendo Que a Aline Está vivendo Em anos de diabetes Isso é uma novidade Sempre existiram Aparelhos de má qualidade No mercado Mas eles nunca Foram comprados Pelo município do Rio Isso é recente De dois anos Para cá Três anos Para cá Sei lá Então eu acho Que isso tem que ser Visto Isso é muito grave E não é assim 20 miligramas Diferença 15 É 100 200 300 400 E as queixas São repetidas Os pacientes Que eu tenho contato Quem pode Não estão usando As fitas fornecidas Pelo SUS Está comprando A gente está se organizando Para ajudar Com doação Porque Caríssimas Porque custam Mais de 50 Não tem que usar Não e assim A diferença Na licitação De fitas Que são boas Laboratórios grandes Que dão muito suporte Foi 0,04 Então assim É uma diferença mínima Esse aparelho Aqui do Rio Ele ainda tem um agravante Você tem que trocar O chip Toda vez que Vem uma caixa nova De tira O usuário Tem que manusear O aparelho E isso A gente fazia Há muitos anos Atrás Isso não é necessário Há anos Então assim Botar um aparelho Mais complexo Outra coisa A gente pega O aparelho A gente conecta Um cabo nele E consegue baixar Os dados Todos para o computador Para ver se o aparelho Está sendo bem usado Porque o recurso É escasso Então eu posso ver Se aquele paciente Está usando mesmo Então eu dou tira Para aquele paciente Se tem um outro paciente Que não está usando Eu não preciso dar Tantas tiras Eu vou convencer ele A usar Ou então eu vou dar Aquela tira Mas quem está fazendo O melhor uso do recurso E vou fazer um trabalho De psicologia nessa pessoa Não vou abandonar Essa pessoa também Mas esse aparelho Você não consegue baixar Os dados Eles dizem que tem Mas na hora que você Vai tentar fazer Não tem A prefeitura teria Que ter cadastrado Todos os pacientes Para poder usar Uma coisa que é ridícula Que qualquer paciente Faz em casa Então assim Não dá para continuar Não Isso é muito sério A gente teve uma informação Que talvez esse aparelho Tenha sido recusado Ele foi O que está em uso agora Ele foi recusado Em várias prefeituras É só ter um cadastro único Fazer uma pesquisa Fazer um levantamento E aqueles aparelhos Que tiveram problemas Em outros municípios Tiveram mais sérios Documentados Por que ele pode entrar? Por que ele vai entrar Em outras licitações? Já deveria ser excluído E a gente tem muita opção boa Aline Quando você tem esse problema Essa desconfiança No aparelho No glicosímetro Você pode ir a uma farmácia Fazer um teste Você pode fazer alguma coisa Num posto de saúde Ou não existe esse recurso? Então Na verdade Existe muita burocracia Nesse episódio Por exemplo Que aconteceu com o Matheus Eu fui até a unidade de saúde Que me atende E precisei Esperar Até uma semana Até sete dias úteis Para que o aparelho Fosse para revisão Fosse trocado Ou qualquer coisa E aí nesse período Um paciente De diabetes tipo 1 Que faz uma medição De cinco a seis vezes Ao dia Não existe a possibilidade De eu ficar uma semana Sem aparelho Isso é surreal E aí eu tive Que ter outros recursos De doação Pessoas que eu recorri Que me ajudaram E aí me cederam Outras fitas Até o meu problema Ser solucionado Só que fica em segurança Hoje em dia Por exemplo Toda vez que o meu filho Pega uma gripe Pega um resfriado Eu peço doação Ou eu compro A fita Porque quando o paciente Ele está com alguma doença Algum problema ali Mais do que nunca Essa glicemia Precisa ser medida Com certeza Então eu particularmente Não confio mais E aí eu parto Para a concorrência Para poder ter certeza De que aquela glicemia Está certa Eu fico imaginando As pessoas que não têm recursos Porque um glicosímetro É caríssimo A fita é caríssima O outro aparelhinho Que é o Free Que está se usando agora Também é caríssimo Como é que faz Né Exatamente E assim É lógico que a gente Se preocupa com todos Graças a Deus O meu filho Tinha 17 anos E soube argumentar comigo Porque eu como mãe Na hora do desespero Já vim com a caneta De insulina Para aplicar A quantidade Que eu estava dando No aparelho A pergunta que fica é E as crianças De 2, 3 anos Que não sabem se comunicar Que a mãe Mais do que nunca É refém do aparelho Porque eu ali Ainda tive um embate Com o meu filho Por ser adolescente E ele já ser Tanto tempo diabético Ele entrou num embate Comigo E ele fez o que ele achava Que ele tinha que fazer Mesmo indo contra mim Mas um menor De idade de 2, 3 anos Ele não tem argumento E a mãe vira refém Do que tem ali na mão Olha O assunto está Assim Muito bom Nós vamos fazer Um rápido intervalo E na volta Vamos continuar A debater o diabetes E a imprecisão Dos glicosímetros O debate virtual Volta já Música 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 A CIDADE NO BRASIL